E quando tu começou Lá no stand-up Qual foi o teu primeiro show Que tu subiu no palco O meu primeiro show foi em julho Não me lembro a data de julho De 2019 Foi no Dharma, ali na Cidade Baixa Dharma É um pubzinho E o Wilson Rosa, o Jaguar O Gordo Cara, hoje ele botou um vídeo Eu sou apaixonado Pelo personagem dele O pai estormou E ele botou o vídeo do cara Eu me bichava rindo meus colegas no serviço O que tu tá rindo, mano? É muito bom Muito bom E cara, ele tem um Dentro da cena Tipo assim, ele é padrinho de muitos Eu comecei com ele, ele é meu padrinho Sabe? Então Foi nessas noites, ó meu, tu vai começar Ninguém sabe quem é o Sr. Tiagão Então tu vai ter que trazer Teus amigos, teus conhecidos Beleza Então, cara, comecei Então, onde tinha apresentação Perguntava, posso ir? É, vou Então, teve noite Cara, eu fui pra Estância Velha Estância Velha Eu apresentei só pro meu filho e pro amigo dele Não foi ninguém O cara do bar falou Ó, meu, não veio ninguém Aí Quem que era na noite? Acho que era o Maikinho e o Índio junto E não foi ninguém? Foi em 2019 Ah, tá, foi lá É, foi em 2019 isso Mas mesmo assim, né? Ele já tinha um chãozinho É, mal Porque isso foi mal divulgado Isso, né? Foi mal divulgado Tudo E... Mas eu apresentei Vocês vieram, vou apresentar pra vocês Eu fiz ali cinco minutinhos Sabe? Mas tem história pra contar, sabe? Tem show muito massa Tem show ruim E aí isso é legal de tu tá fazendo os cursos, né? Aí eu fiz curso com o Gil De produção Sim E... Então Como produzir, sabe? Todas essas questões Um cara que eu sou muito fã na produção É o Thiago X O Thiago X chega a ser chato Dentro Tanto que ele montou um comedy É, é Então ele é muito preocupado com isso Então sempre quando a gente ia Cara, ele é preocupado com o som Com a iluminação Sabe? Pô, o som tá chegando Isso é legal, sabe? Tem uma noite Eu tenho que ir lá nesse comedy Eu não fui ainda lá É muito massa, meu Quero ir lá É muito massa Quero ir lá porque Até eu falei com os guris pra marcar pra esse mês Os dois Pra vir o X e o... O Bocão Não O Lucas Ah, os dois juntos Isso E aí Só que no fim Ele acabou não me respondendo E eu tinha que passar a data Pra fechar a mesa E aí Mas eu tenho uma data ainda Eu vou mandar pra eles Ver se eles querem vir Vai lá dia 7 Você assistiu Com a média multinível Vocês vão tá lá dia 7 Dia 7 Quinta é feriada Aí, ó Dá pra chegar tarde em casa Aí, ó O que tu acha Dá pra ver? Dá pra ver Dá pra ver que eu não... Vamos ou não vamos? Não, eu posso te confirmar A mulher tem que falar com a mulher primeiro Vai junto? Não, vai junto Com certeza Não vai, mas é que eu tenho duas filhas, né? Onde é que eu vou deixar? Dá draminha? Não, tem Meu sogro fica Dá draminha Mas é que tem que combinar Mas eu acho que dá sim Dá isso aí, meu Ó, o X, consegue Cortesia Mas é óbvio que ele vai Não começa Mas é bem legal, meu A proposta, sabe? Então, pra comédia é muito bom Né? Pra comédia é mais um comedy Tudo, então Pra divulgar essa... Não, achei a proposta do comedy Muito a fuder, meu É, tipo Era um bagulho que os dois queriam É E fizeram o bagulho acontecer E vambora e... Até quando a gente Fazia as noites A gente ia pra Caxias Pra praia Agora nós vamos de novo Lá no caso Em Capão, dia 17 Então é o momento Da nossa reunião Que a gente fala, né? Que a gente vai conversando E aí Que a gente sempre fala Ó, meu Tu é o cara De um comedy Ele Não, não, não Você falou Meu, tu é E aí surgiu essa Essa oportunidade Sabe? E aí foi Que foda, meu Que eles deram peitasse E foram porque Eu até assisti o Gil No... No podcast Do Dilapes E o Gil comentou, cara Que... E eu achei bem legal Os dois comentaram, na verdade, né? Que hoje o Sul É a segunda potência da comédia, né? Sim Porque, tipo Até... Eu vou dizer Até nós começar o podcast lá Um... Dois anos atrás Mais ou menos É, estamos fazendo dois anos, né? De canal Até nós começar lá A galera que vinha da comédia Tipo Bah, que difícil, sabe? Hoje não, mano Hoje já tem uma cena acontecendo Vamos Entendeu? Hoje já tem alguma... Então O que eles falaram lá E eu vendo vocês comentar Veio aqui, né? Que nem vê a Nelly Veio o Cão Tipo Já tá acontecendo Sim Com certeza Entendeu? Com certeza E isso é bom Por causa desses caras Por causa do Poa Né? Por causa do... Claro Do Boteco Que foi o primeiro lá Não tem como... É O Poa Aí depois O do Maikinho lá também São Léo São Léo Agora o nosso... Então isso fez... E agora o Boteco em Novo Hamburgo, né? Tem dois, né? É, vai abrir agora Acho que... Julho, eu acho É, o segundo, né? Ali Então tinha o Caverna também Lá na Antiga Tinha o... O Art Club em Juiz Acho que vai retomar agora Sim Então... Tá vindo, sabe? É uma onda boa que tá vindo e... A coisa tá acontecendo, né? Tá acontecendo Tá acontecendo Até a semana...